Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br, dia de hoje, dia 15 de abril de 2023. Eu venho aqui como sempre te trazer as melhores dicas, os macetes de comprar passagens aéreas em promoção relâmpago que você vai achar, o melhor que você vai achar aqui na internet. Existem várias dicas secretas, segredos, que eu vou te revelar nesse vídeo pra você encontrar aquela passagem aérea que você tá procurando, é por isso que você tá assistindo meu vídeo, então pode ficar despreocupado que eu garanto pra você que você vai conseguir comprar uma passagem aérea com preço bom sim até o final desse vídeo. Além disso, eu vou te dar também, hoje a gente tem 5 cupons de desconto pra quem quer comprar passagens aéreas. Hoje tá muito bom, tem várias promoções e a gente vai falar sobre isso também. Então fique comigo até o final do vídeo, que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do Desconto Passagens Aéreas, .com.br e ainda se inscreva agora. Todos os dias eu trago aqui as melhores dicas de como comprar passagens aéreas baratas com tranquilidade, numa boa, pra você que quer economizar muita grana. Todas essas promoções são em tempo real, então todos os dias eu faço vídeos, tá? Hoje, o dia de hoje é o dia 15 de abril, no caso é o sabadão, tá? Eu tô fazendo esse vídeo às 3 horas da tarde, ok? Então essas promoções aí provavelmente vão acabar muito rápido. Geralmente eu faço vídeo e as pessoas compram as promoções. Então a dica número 1 pra você começar, a técnica número 1 é se mantenha atualizado. Quem se mantém atualizado, normalmente pega as melhores promoções. Passarinho que chega primeiro, bebe água limpa, tá? Isso aí é o básico, tá bom? Então se você... Você tem que correr atrás da passageira. Ela não vai aparecer de mão beijada pra você. Você tem que pesquisar, tá? A técnica número 2, comprar no lugar certo. Comprar no lugar certo é uma das mais interessantes e melhor técnica. Existem hoje diversos sites, diversas plataformas que vendem passagens aéreas com preço bom. O grande segredo é você saber comprar numa que te dê realmente o atendimento que você merece e, claro, o preço que você merece, né? Então realmente tem alguns lugares que são muito mais baratos do que outros lugares. Por exemplo, 1, 2, 3 milhas. 1, 2, 3 milhas é um lugar que vende passagens aéreas baratos e até que é confiável. Mas será que é a melhor? Não é. A 1, 2, 3 milhas tem um atendimento precário, tá? Então assim, se você quer evitar dor de cabeça, não compre na 1, 2, 3 milhas, ok? Então se você quer um preço bom, quer comprar com preço legal e quer ter um atendimento de rei, você pode comprar na Capo Viagens. Capo Viagens é a líder do momento atual em 2023 de venda de passagens aéreas. Na Capo Viagens você vale muito mais, o atendimento é personalizado, não é atendimento robotizado e eles fazem todo esse atendimento 24 horas pelo Facebook, Instagram, tá? Facebook, Instagram e WhatsApp. Eu passei uma mensagem para eles pedindo uma cotação, eles me responderam em 15 minutos, tá? Qual empresa que vai fazer isso por você? Nenhuma, tá? Então tenha muito cuidado na hora de comprar passagem aérea. Compre um lugar que realmente seja boa, tá? Na Capo Viagens, além disso, tem 5 cupons ao mesmo tempo valendo para você, tá? Então hoje nós temos o cupom de desconto, que seria o cupom de R$50,00, que é para qualquer passagem aérea nacional, tá? Argentina 150, que é o cupom de desconto de R$150,00 para qualquer passagem aérea para a Argentina. Estados Unidos, EUA 100, tá? Que é R$100,00 de desconto em qualquer passagem aérea para os Estados Unidos. Colômbia 100, que é R$100,00 de desconto para qualquer passagem para Colômbia. E Canadá 150, que é para qualquer passagem aérea feita no Canadá. Então esses são os cupons de desconto disponíveis hoje para você comprar no site da Capo. Vai estar na descrição do YouTube, é só você copiar e colar, tá? Os preços já são muito bons, tá? Melhores até do que, por exemplo, o Google Voos, 1, 2, 3 milhas, CVC, Decolar e por aí vai. Então compre na Capo, que com certeza o preço vai estar mais barato. Você pode conferir aí, beleza? Vamos lá, Tiago. E agora? Eu quero saber das passagens promocionais de hoje. O que a gente tem? Hoje as nacionais são Belém, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, São Paulo Navegantes, R$488,00. Joinville, São Paulo, R$359,00. Ida e volta, tá de graça isso aqui, eu vou até clicar. E pessoal, esse artigo ele tá aí na descrição do YouTube, é só você clicar e acompanhar, tá? Florianópolis, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Curitiba, R$280,00. Rio de Janeiro, Maceió, R$409,00. Rio de Janeiro, Sinop, R$340,00. Goiânia, Curitiba, R$470,00. Macapá, Brasília, R$600,00. Joinville, São Paulo, R$176,00. Vou clicar também. Porto Alegre, Rio de Janeiro, R$416,00. São Paulo, Floripa, tá? R$634,00. Reais no dia de hoje. Ida e volta. Passagens internacionais, nós temos passagens aéreas para Miami, Forte, Lauderdale, Cartagena, Austin, Orlando, Madrid, Forte, Lauderdale, Bariloche, Oslo, Barranquilha, Buenos Aires, Cartagena, Lisboa e Mendonça e Paris, com preços excelentes também. Todas essas informações vão estar aí na descrição do YouTube. Você vai conseguir ver, vai conseguir acompanhar. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vai ficar tudo numa boa para você ver todas essas informações, tá? E claro, comprar numa boa. Outra técnica também que eu gosto de fazer sempre é comprar com antecedência. É sempre melhor comprar hoje do que deixar para comprar amanhã, tá? Muita gente compra passagens aéreas por fim de ano e muita gente já deve ter comprado, por exemplo, por fim de ano, tá? De 2023, por exemplo. 2023, no final do ano, em Natal, por exemplo, fim de ano, os passagens aéreas vão estar um absurdo de caras, tá? R$5.000, R$10.000 uma passagem aérea. Por quê? Porque o pessoal já comprou antes, tá? Então as pessoas estão cada vez mais espertas em comprar passagem aérea. Hoje a gente tem mais informação também, né? No YouTube aqui tem muitos inscritos. As pessoas sabem que tem que comprar antes. Então compre o mais rápido possível, né? Se você quer pagar barato, compre o mais rápido possível. A técnica é essa, tá? É umas coisas bobas, mas é o que funciona, beleza? Existem várias técnicas mirabolantes que não funcionam. Então, algo do tipo, existem muitos fatores aí na internet, muita gente falando que, ah, compra tal dia que é melhor que dia tal. Hoje em dia isso mudou, não tem mais isso de comprar. Qualquer dia que você comprar vai dar na mesma, tá? Acho que não vai fazer tanta diferença. E outra coisa importantíssima é comprar diretamente na companhia aérea. Isso aí também é a maior furada que está tendo no momento. A companhia aérea está cada dia que passa mais suqueteada e menos pensando nos clientes finais, tá? O problema, ela não está nem aí se vai, em relação ao atendimento, se vai te atender bem, vai te atender mal. Companhia aérea, acho que 2023 foi o ano dela, ela deixou para lá mesmo essa questão do atendimento. Então compre numa agência de viagens. O preço é melhor, o atendimento é melhor, a atenção que eles vão te dar é muito maior. E a viagem, com certeza, fica muito mais gostosa quando você faz uma viagem bacana, sem problemas, né? Quando você evita esse tipo de problema. Então, essas são as dicas de hoje para você comprar passagens aéreas baratas, ao meu ver, tá? Em 2023. Eu faço esse trabalho aqui já tem muitos anos, as coisas mudam cada ano, é uma coisa diferente, né? E esse ano eu estou vendo essas mudanças aí na compra de passagens aéreas, tá? Essas são as dicas, assim, primordiais. Claro, tenha paciência, vai com calma, se mantém atualizado, compre na capa viagens, tá? E vai dar tudo certo para você, eu tenho certeza disso. Se você quer comentar alguma coisa, é só colocar aí no YouTube. E claro, eu também tenho os grupos, tá? O grupo de Telegram, o grupo do WhatsApp. Você pode se inscrever, o último link aí na descrição do YouTube. Vale muito a pena também para quem quer pegar promoções relâmpago. Está saindo muita promoção relâmpago, tá? Hoje, por exemplo, olha o tanto de promoção que está rolando, né? Está rolando aniversário da Capo Viagens, está rolando cupom de desconto, porque esses cupons aqui não vão ser para sempre, lógico, né? Tem uma data para esses cupons serem utilizados. Então, não é para sempre, não vai ser muito tempo que vai durar. Então, seja rápido, mantenha-se atualizado, tá bom? Forte abraço, tudo de bom. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê amanhã com mais dicas. Até mais! Tchau, tchau!